O nosso tema saúde do espaço feminino tem uma agenda bem interessante. Dá uma olhada. O governo do Paraná lançou no dia 1º de agosto em Curitiba a 4ª edição da campanha Agosto Azul, que envolve atividades voltadas à saúde do homem. Neste ano, a campanha é focada no incentivo à manutenção de hábitos saudáveis, visando a melhoria da qualidade de vida e o aumento da longevidade do público masculino. Para outras informações, acesse www.saude.pr.gov.br. O que dizer às nossas queridíssimas convidadas desse tema saúde, aleitamento materno? Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu queria que vocês fechassem assim com algumas orientações que vocês puderem dar aqui nesse último momento. Valéria, a mãezinha está lá e está dizendo assim, bom, não é o meu primeiro filho que eu amamento e está tudo diferente do outro. E é assim mesmo, né? É, é diferente. Cada filho é um filho, cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto e o aleitamento vai ser diferente também. Eu acho que assim, uma coisa que ajuda, né, na segunda, a partir da segunda experiência de amamentação, é que ela já não é mais pega tanto de surpresa. Sim. Ela sabe que tudo vai passar, né? Porque tudo que a gente ouve é isso. Vai passar. Ah, eu não consigo dormir, eu estou tão cansada. Mas vai melhorar. É tudo que você ouve. Então, ela já sabe que isso vai passar. Ela já realmente sabe. Mas é difícil para tanto na primeira quanto na segunda. Mas é diferente. Mas o fato de ela ter tido sucesso da primeira vez, já facilita um pouco mais a vida do profissional que orienta. Porque ela já sabe que ela tem vontade, pelo menos, de amamentar. Thaís, tem alguma recomendação para essa mãe que está amamentando? Sim. Persistam. Não desistam no primeiro obstáculo, porque não existe nada melhor no mundo do que você levar seu filho depois. Não deixar de se alimentar. É, não deixar de se alimentar. E depois você vê ele ganhando peso, é a coisa assim, gente, é um sentimento que eu não sei nem explicar. Você vê ele ganhando peso como um alimento que você mesmo produziu. É uma coisa assim, maravilhosa. Graziela, obrigada por você estar aqui. E persistir também é seu convite? Persistir sempre. Eu costumo dizer assim, a gestação é um dos maiores atos de generosidade que a mulher pode ter. O segundo maior é amamentar. Então, se doem, porque vale a pena. Ouvir do pediatra, assim, como aconteceu com o meu filho, que ele ficou doente com dois anos e meio e ele perguntou, qual antibiótico que seu filho está acostumado a tomar? Aí eu ri. É o primeiro. Olha, muito obrigada, queridas. Malu, beijo. Obrigada pela companhia hoje aqui. Então, assim, a gente encerra o nosso espaço. Beijo no coração. Paz. Paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau.